Olha só o que os meus olhos estão vendo. Dois Tiranossauros Rex e também Uta Raptores. Eu estou escutando outros dinossauros aqui em volta, mas vamos focar naqueles ali, na nossa frente. Até porque são Tiranossauros Rex e... eles entraram em combate? Ah não, estão atacando os Uta Raptores. Eu vou tentar ajudar ali, vamos ver. Vou chegar aqui por trás. Bora, bem na manha. Eles estão precisando de ajuda, então... Lembrando aqui que eu sou um Tiranossauros Rex jovem, na verdade eu sou adulto, só que não completamente. Então a gente é jovem e eu já vou ficar com fome, então vamos aproveitar, além também de ajudar aqueles Tiranossauros Rex ali, a gente vai aproveitar e caçar, né, para se alimentar. Tem um herreirinho aqui do lado, ó. E aí, herreirinha, beleza? Só não vou mandar grito, porque senão o Uta Raptor ali vai saber que eu estou chegando. Ele não me viu ainda, eu acho. Cai o frontman up! Daddy up! Vou dar a volta para cá. Ou será que me viu? Não, não me viu. Aquele ali não. Olha o Uta Raptor atacando ali! Tomou! Deitou! Aê, ó! Tem que ameaçar, né? Claro, óbvio. Isso aí. Vou mandar amizade aqui, ó. Boa! Isso aí. Aê, galerinha! Muito bem. Vou até me alimentar aqui, vamos lá. Vamos comer. O outro está indo embora. O outro está bem ali na moita. Estou enxergando ele? Ali, ó. Ó, correu agora. Beleza, vamos ficar deitadinho aqui, recuperando. Tranquilo. A chuva bateu forte agora, então infelizmente a gente não pode utilizar o faro para rastrear outras presas. Vamos ficar aqui, eu e esse dourado aí, ó. Meu irmão, tá quente! E o cara está no meio da água ali, ó. O que ele vai fazer? Será que ele vai se afogar? Será? Vamos ver. Vou aqui, ó. O que ele vai fazer, ó. Vamos correr aqui, ó. Quebrar a perna dele, se possível. Beleza, né? O outro vai no meio da água lá pegar ele, ó. Tá bom. Ih, vai pegar mesmo. Ó, tá mordendo. Mordeu. Será que quebrou a perna dele? Vamos lá, briga aquática agora. Bora. Briga aquática. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Deixa eu passar aqui, ó. Toma. Mordi. Mordi. É briga aquática. Vamos atacar. Olha isso, velho. Tá voltando agora. Vamos voltar também, gente. Afundou. Aê, afundamos o navio dele. Vamos dar um grito aqui, ó. Obviamente, né? Que isso? Batalha naval? Caraca. Esse nosso amigo aqui tem sangue nos olhos. Sério mesmo. Sangue nos olhos. Vou tirar o seu rei que está vindo, mas eu acho que lá não é o mesmo que estava com nós antes. Mas está vindo para cá, ó. Bom, vamos ficar aqui descansando, né? Bem de boa. Tomando banho de chuva e na água aqui, salgadinha. Porque é a água do mar essa aqui, ó. Infelizmente, não tem como tomar também e eu estou ficando com sede. Na verdade, não estou, não. Mas eu vou ficar. É claro. Ih, está se aproximando aqui, ó. Opa. Opa. Fica tranquilo, cara. Fica de boas. A gente está aqui na tranquilidade, na paz. Olha, o que é isso? O cara atacou. Nossa, vai... Aí, mordi. Será que acertei? Quebrou, quebrou. Perfeito. Toma essa. Agora o nosso amigo finaliza. O nosso amigo que tem sangue nos olhos vai finalizar o serviço. Será que eu ataco também? Não. Senão eu vou quebrar a perna. Infelizmente, estou de frente aqui, ó. É, e ele já finalizou também. O que é isso? A gente estava de boa aqui, velho. A gente estava de boa, deitado e o cara simplesmente chegou, começou a ficar atrás da gente ali, como quem não quer nada, e começou a atacar. Que loucura é essa? Cara, que loucura. Tá bom, né? Pelo menos a gente finalizou ele. Vamos dar amizade aqui para o nosso brother. Ah, e vamos ficar aqui. Está vindo outra. Essa não. Ah, não, velho. Espero que não seja aquele Uta lá. E aí, qual é que é a Uta? Vai passar aqui mesmo? E aí? Mandou amizade. Oh! Aí, já era. Acabou. Olha só o que está se aproximando. Mais Rex. Mas, pelo que parece, eu acho que essa é a nossa cavalaria. A gente está bem. Nosso amigo já se levantou. Olha o Utinha vindo aí. Mais um Uta tentar a sorte aqui com a gente. Eu não sei o que esses Uta aí querem, sério. Já é o, sei lá, o quarto Uta que vem incomodar contando aqueles dois do começo. Nossa, são amigos. Caraca, olha o tamanho desse Rex, velho. Esse aqui já está adultão. Olha, bom. Esse Rex aqui tentou atacar a gente, amigo. É, nem precisou. Ele já está comendo aqui a carcaça. Na verdade, está comendo areia, né? Mas, tudo bem. Eu tenho um probleminha. Olha, o Utinha está mandando amizade. Mandar amizade para ele. Beleza, está tudo certo. Mandar amizade para esse aqui. Também está tudo certo aí. Todo mundo feliz. Enquanto isso, mais um giganotossauro se aproximou ali. Eu acho que eles lutaram até porque eu estou vendo uma carcaça daqui. E eu acho que é possivelmente uma carcaça de outro Giga. E beleza, e beleza. Menos mal. Pelo menos eles vão atacar com a gente, né? Se bem que agora a gente está em quatro. Então, eu quero ver atacar, gente. Pode vir, vem. Comigo a olho no olho, hein? Seis horas e meia depois. Vamos lá, sociedade dos Tiranossauros Rex. Hora de atacar. Bora. Vamos caçar alguns giganotossauros. Ali tem um já. Esse aqui vai para o Beleléu. Já era. Ih, rapaz. Espera aí, calma. Aí, ó. Aí, mordi. Conseguimos. Caraca. Estamos caçando aqueles giganotossauros porque, tipo, eles estão meio se achando aqui os donos do território. Então, a gente vai botar moral. Botar moral. E expulsar todos os Gigas que a gente encontra. Então, eu vou ficar aqui, por enquanto, descansando agora, né? Porque eu tomei uma mordida, mas finalizamos ali o Giga. E os caras comeram tudo, nem deixaram para mim. Preciso me alimentar também, galerinha. Agora eu vou conseguir, ó. Ó. O cara não deixa de comer, velho. Deixa de comer. Aí, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Vamos se alimentar, que aí está precisando. Ih, já acabou. Está chegando um giganotossauros aqui pela água. O nosso pessoal não conseguiu pegar. Ih, rapaz. Está indo um ali, ó. Ó. Vai pegar. Mordeu. Eita. Olha a batalha que está acontecendo ali, velho. Uma batalha aquática. Os nossos rex estão mostrando o que é que, mano. E estão se mordendo tudo. Não. Um dos rex foi eliminado. Nossa. Eita, nossa. E agora o que a gente faz? Perdemos um dos tiranossauros rex? Ih, rapaz. Eu ainda estou sangrando aqui. É verdade. Olha só. Acabou de chegar um tiranossauros rex filhote aqui, ó. Vou dar amizade para ele. Vamos ver. E aí, pequeno. Vai mandar o grito? Ah, mandou o grito. Beleza. Vai ficar aqui junto com a gente, então. Obrigado, amigo. Olha só o que acabamos de visualizar. Um casal de camarassauros atacando um casal de giganotossauros. E o nosso imenso grupo aqui obviamente vai ir para a batalha. Porque a gente está aqui para tomar território. O nosso filhotinho de rex está lá para trás. Eu acho que está vindo mais alguns rex também. Tem um ali. O outro está deitado recuperando. Vamos ir, né? Será que iremos conseguir derrotar alguns? Não sei. Eu espero que sim. O pessoal está indo, ó. A coragem bate forte. Vamos começar eliminando, né? Os giganotossauros. Aí depois a gente elimina os camaras. Estou me aproximando aqui, pessoal. Estou vindo. Ih, rapaz. Está vindo um camaras furioso já. O resto está chegando aqui? Está chegando. Beleza. Vamos nos preparar aqui então em posição já. Olha só. Viral está aqui. Está aqui. Estão esperando chegar. O outro giganotossauros já foi embora. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ó, já estão cercando. Não sei se vão querer atacar. Eu acho que mandaram amizade até. Tem uma carcassinha ali de ava que a gente pode comer. Será que vão atacar os camaras? Eu não sou o líder, né? Então não é eu que decido. Ó, tem um camaras que está em cima do outro. Deixa eu comer aqui essa carcassinha. Aquele giganotossauros foram embora? O medo bateu forte neles. Ó, mandaram amizade. Ih, não vai ter batalha não. Ih, acabou aqui a carcaça. Estou indo, estou indo. Beleza. Será que só vieram expulsar os gigas mesmo? Eu achando que ia ter maior batalha aqui foi um plot twist agora. Não teve batalha no final das contas. Que plot twist, hein? Vamos indo então. Ó, tem um rex lá vindo. Mas a gente não precisa ter mais rex. A gente já tem uma galera de rex aqui. Deixa eu correr aqui para acompanhar a galera. Porque senão eu vou ficar para trás. Aqui do lado tem dois ceratossauros. Estou em posição de bot ali, provavelmente com medo. Mas eu vou deitar aqui. Bom, o pessoal vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu então a todos. Até mais e tchau. E olha só o avinho aqui, ó. Vou dar amizade para ele. Vou dar amizade para o avinho. Então é isso, né? Valeu. Fui. E olha só o avinho aqui.